E toma um shot Uh, e agora meu bem Nunca vai me deixar O quê? Ela é amorosa Quem sabe amar? Não tem fase na Europa, não demoro pra enxergar Uma barquinha de lula, todo meu amor passear Ensinei de tudo a era, dirigir e navegar Desviar das peras, trava e da noré forte no mar E como chato Uh, e agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar E como chato Uh, e agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Mandei fazer na Europa, não demoro pra enxergar Uma barquinha de lula, todo meu amor passear Ensinei de tudo a era, dirigir e navegar Desviar das serras, trava e da noré forte no mar E como chato Uh, e agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar E como chato E como chato